O Boy da Seresta É tudo no sigilo, no segredinho Dentro do meu quarto, no escurinho Faz a posição, me chama de malvadinho Não explana pra ninguém Calada Vamos lá ter um segredinho Trancados pelo lado lá no quartinho Você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvadinho Vai malvadinho, me bota, me soca devagarinho Se eu tô no talento, tu gosta sim Vai, vai, eu não quero fazer Vai malvadinho, vai malvadinho Me bota, me soca devagarinho Me bota, me soca devagarinho Vai malvadinho, vai malvadinho Me bota, me soca devagarinho Me bota, me soca devagarinho Me maltratando, vai me maltratando Me soca, me fode, fode Faz assim que eu tô gostando Gosta quando tu me pega De um jeito agressivo Pode botar, bota tudo com força Mostra que não é mais menino Vai me maltratando, vai me maltratando Me soca, me fode, fode Faz assim que eu tô gostando Gosta quando tu me pega De um jeito agressivo Pode botar, bota tudo com força Mostra que não é mais menino É tudo no sigilo No segredinho Dentro do meu quarto No escurinho Faz a posição Me chama de malvadinho Não explana pra ninguém Calada Vamos manter um segredinho Trancados pelo lado lá no quartinho Você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvadinho Vai malvadinho Me bota, me soca devagarinho Cê tô no talento, tu gosta assim Vai, não quer foder Vai malvadinho Vai malvadinho Me bota, me soca devagarinho 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 Me maltratando Vai me maltratando Me soca, me fode, fode Faz assim que eu tô gostando Gosta quando tu me pega De um jeito agressivo Pode botar, bota tudo com força Mostra que não é mais menino Vai me maltratando Vai me maltratando Me soca, me fode, fode Faz assim que eu tô gostando Gosta quando tu me pega De um jeito agressivo Pode botar, bota tudo com força Mostra que não é mais menino Frequen E aí Verdader E aí Legenda por Sônia Ruberti